Oi gente, sabe aquela notícia que ninguém queria dar? A cantora Rita Lee morreu nessa terça 9. Ela tinha 75 anos e lutava contra um câncer no pulmão, diagnosticado em 2021. Na última sexta-feira, ela deu entrada no hospital em São Paulo com a saúde extremamente delicada. Segundo informações da família, esse é o momento mais difícil de todos eles. Rita deixa um legado super importante para a música brasileira, para a cultura brasileira e, bom, com certeza vai fazer muita falta. Aproveita, usa esse momento para mandar sua mensagem e dizer o quanto Rita Lee foi importante para a cultura brasileira. A gente está muito, extremamente triste. Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Bloco social. Tchau, tchau.